Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Um dos processos mais belos e instigantes proporcionados pela evolução é sem dúvida o surgimento do ouvido médio dos mamíferos. Nesse vídeo a gente vai ver como isso aconteceu ao longo da evolução desse grupo. Eu sou o Norival e hoje estamos falando em ciência. O ouvido médio dos mamíferos é formado por três ossículos bastante conhecidos que são o martelo, o estripo e a bigorna. Eles estão ligados ao tímpano e são responsáveis pela audição de modo que cada um desses componentes transmitem as ondas de pressão no ar desde o ambiente externo até o cérebro para que então ele processe essa informação e reconheça os sonhos. A linhagem que dá origem aos mamíferos modernos é o cladocinápsida. Este grupo é caracterizado por apresentar uma única fenestra temporal que nada mais é que um espaço no crânio para inserção muscular importante para uma melhor mastigação ou maceração dos alimentos e também para um aumento de força na captura das presas. Tudo começou há cerca de 64 milhões de anos atrás. Os ancestrais dos mamíferos atuais da linhagem dos sinápsida assim como os répteis apresentavam uma maxila inferior formada por vários ossos o mais anterior era o dentário e um posterior que permitia a articulação dessa maxila com a maxila superior. Esse é o osso quadrado que se articulava com o osso articular na região dorsal. A essa articulação nós damos o nome de articulação quadrado articular. As forças seletivas em uma direção para o maior consumo de alimentos devido a tendência evolutiva de maior metabolismo e endotermia selecionaram linhagens que apresentavam dentários cada vez maiores. Assim, os ossos que formavam a articulação citada, a quadrado articular foram levados mais para trás no crânio. Chegou um momento crucial em que o osso quadrado formou a bigorna enquanto que o osso articular formou o martelo. O estribo era o único osso envolvido com a audição que já estava presente lá nos répteis. O dentário cada vez mais passou a formar completamente a maxila inferior articulando-se com o crânio superior, dessa vez com o osso escoamosal surgindo assim uma nova articulação, a articulação dentário-escoamosal. Dessa forma, os ossículos que hoje formam o ouvido médio dos mamíferos eram originalmente utilizados para a articulação da mandíbula. Foram pressões seletivas rumo ao maior consumo de alimentos e também a uma maior e melhor percepção sensorial auditiva que selecionaram linhagens com dentários maiores e com ossos quadrado e articular menores e mais deslocados para trás. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, assine as notificações. Vídeos novos aqui toda semana. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Um grande abraço e até! Tchau!